Alô amigos da TV Ipunhuna, Branco Procópio, desde os instantes teremos um jogão de bola aqui no estádio Genésio do Ará Ramos. Congo Futebol Clube vs Fortaleza Futebol Clube. Quem ganhar está classificado, quem perder está fora do jogo, fora do campeonato. Vamos mandar um abraço aí pro nosso amigo, o nosso amigo lá pelos dois filhos do Tetela, o Ricardo e o Ronaldo, que sempre está assistindo nossos vídeos aí pela página do TV Ipunhuna. Valeu, Ronaldo. Um grande abraço, Ricardo. Um abraço aí do pessoal aqui da cidade de Ipunhuna. Vai vendo o jogão de bola aí, tá bom? Curte e comenta aí os nossos vídeos aí. Falou, Ricardo. Falou, Ronaldo. Falou, Ronaldo. Arbitragem será por conta do senhor Guelton Vilela de Souza. Numa bandeira teremos o Juninho, né? E na outra bandeira nós teremos o senhor Jair. É, só vou dar para o goleiro Marcelo, sozinho, sozinha. Boa saída do goleiro Marcelo, né? A bola sobrou sozinha, sozinha para o goleiro Marcelo, né? A bola cruzou toda a frente da grande área e sobrou... O Grêmio... O Grêmio vem a ser da grande área. O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio. O Grêmio vai lá, falta, Grêmio. O Grêmio... Espanou aqui. Opa, 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 opa Fizeram um cudeboi lá É uma pauta a favor aí Do tipo do Kong, né? Vai jogar lá dentro da área Não jogou nada, rapaz Saiu jogando curtinho aqui, ó Chutinho, rapaz Aí pro time do Fortaleza, né? Aos 14 minutos do primeiro tempo Outra carta de 0 a 0, né? Opa, saiu bem o Robertinho lá, né? Opa, bateu na trave Com a falha do goleiro Roberto lá, né? A bola bateu na trave, cara E saiu pra escanteia Levou sorte o goleiro Roberto agora, né? Olha, rapaz Com o contra-ataque Quase que o time do Fortaleza faz o gol, né? Já toquei lá o Guia lá, né? Opa, que chance é Que chance perdeu ali o O número 9 ali do Fortaleza sozinho Sai, Marcelo Saiu o goleiro Marcelo lá Dispultou lá e pegou Saiu o goleiro Roberto Pegou essa Vai, Marcelo É isso aí, Marcelo Vamos sair do goleiro Marcelo Uma bela enfiada O jabangu, hein? Olha lá, olha lá Gol do Fortaleza Uma jogada pela esquerda aqui O cara sobrou sozinho Na frente do Marcelo lá E guardou, né? Fortaleza 1 Congo 0, hein? É, essa cara nem passou Nem chocou Só por lá pro goleiro É, o Marcelo disputou lá Só por uma bola Fizeram um good boy lá dentro da pequena área E a bola sobrou pra o Marcelo, né? Muita merda Não sobrou pra ninguém, né? Gol, empate Gol do Congo, hein? Fizeram lá um rolo lá É, o Congo conseguiu um empate no finalzinho do jogo Finalzinho já do primeiro tempo, é Aos 46 minutos, é Um a um Congo e Fortaleza É, tirou bem o becão lá, é É, terminou o primeiro tempo, é Congo 1, Fortaleza 1 Final do primeiro tempo aqui Aos 49 minutos do primeiro tempo, é Ó, pessoal Vamos começar o segundo tempo De Congo e Fortaleza É o Roberto pedindo barreira lá, é Puta que pariu, cara O cara cabeceou sozinho Cabeçou em cima do goleiro Roberto, é Deu sorte o Roberto logo na primeira, é O escanteio a favor ali Do time do Fortaleza E a chuva parece que tá chegando, hein Tio Obreio Vai atrapalhar a gente aqui, hein Puta que pariu Que sobrou sozinho pro cara lá O cara não conseguiu bater É, contra-ataque, cara Ótima defesa do goleiro Roberto Muito bom, parabéns Roberto Oh, Ederjudo Que que é isso, Ederjudo É isso aí, Roberto Vai, Ederjudo Vai, Ederjudo Vai Por que que não tocou o bolo Pra Ederjudo lá, rapaz Ótima defesa do goleiro Roberto Um chute, queimou a roupa lá Ele foi lá no canto lá E tirou pra escanteio, hein É, a falta perigosa Contra o time do Do Fortaleza, hein Ah, direto pro goleiro Rovinho É, facinho, facinho pro Rovinho Não, assim, facinho pro goleiro Rovinho Mais uma Mais uma Mais uma grande defesa do goleiro Roberto Lá, é É, facinho É, facinho pro goleiro Rovinho 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 Gol, golaço, 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 golaço Não deu nem para perder direito, é? É fora da área, golaço Gol, gol, gol É, acabou o jogo, é? Aonde o povo for, pode chamar nós Fala, Natan Aqui vai falar pra vocês, esse gol, Spire, tá aí no final do jogo, tudo comutuado Como é que você teve essa ideia de embarcar esse gol? Na verdade eu não fui fazer o gol não, fui tirar a bola Vai tirar a bola? Foi apertado, o empate era nosso Precisava se furar o gol, fui tirar Graças a Deus, você herdou o gol, muito pouco fazer o gol e classificar o time Agora eu vou falar com o senhor Roberto Que fez quatro defesa boas Fala aí Roberto, e o povo, o que está ressificado, meu filho? A vitória do time inteiro, seguramos a vitória lá E a defesa que você fez lá? Eu sabia que o empate não, eu não devia para a raça Foi o jogo passado, foi o jogo passado Uma falha, não é erro não, você não quer errar E é que é errar? Mas o que você fez, olha, você fala, isso é o futebol, isso é o futebol É a superação, é a superação É a superação, é aceitar e assimilar os recursos que vai ter hoje É a superação, é o futebol É a superação, é o futebol É a superação, é o futebol É a superação, é a superação, é o futebol